Mais um bloquinho começando agora E é claro que eu vou trazer música pra vocês, né? Eu tenho uma dupla agora que tá com um projeto incrível E vão lançar aqui comigo Música autoral, é prata da casa, é raiz Solta aí que a sonzeira tá na teia Vamos falar de som, vamos falar de projeto bom, de música boa E é claro, você merece o melhor E olha, gente, pra falar de música boa Eu recebo hoje o Rodrigo Rangel e o Gustavo Dias aqui no meu estúdio Que maravilha ter vocês aqui pra falar de musicalidade boa Prazer ter vocês Prazer é todo meu, Fábio, pelo convite Obrigado Tô muito grato, tenho certeza que o Gustavo também Estamos gratos por estarmos aqui pra falarmos um pouquinho de música Falámos um pouquinho de música, falámos um pouquinho de vocês Que são referências, com toda certeza Ó, gente, o Rodrigo Rangel, ele é musicista Referência em pop rock nacional e internacional E você vem de certo modo crescendo nesse tempo todo Encantando e fazendo gerações dançar Fala um pouquinho pra mim, Rodrigo Eu, na verdade, comecei a fazer música lá na segunda metade dos anos de 1980 Opa, geração boa Geração excelente São 80 e marcante Marcante, foi naquela época do surgimento do rock nacional E aquilo ali, obviamente, marcou toda aquela geração E eu comecei a me envolver com música a partir lá daquele momento Na segunda metade dos anos 80 Minha mãe sempre tocou violão, minha mãe já cantou em coral Tá no DNA, então? Tá no DNA Meu tio também, irmão da minha mãe também Sempre tocou violão e aquilo me incentivava Vocês estão aqui comigo também pra falar de um novo trabalho Que é chamado Minhas Autorais e Outras Mais É Interessante isso, hein? Verdade Acho muito bacana quando vem artistas aqui O Gabriel Ferrari, semana passada, esteve comigo aqui E ele tá com um projeto autoral muito legal Um artista da nova geração, do sertanejo Mas ele canta muito E ele tem um projeto de autorais incrível também Eu acho legal a gente trazer um DNA próprio Pra mostrar que tá ali E que é, de fato, uma forma marcante de se fazer presente no mercado Poxa, é uma iniciativa do César e Firjan aqui de Campos Fantástica, né? Que tão retomando esse projeto chamado Quintas Acústicas Eu queria aproveitar a oportunidade aqui e mandar um abraço especial Pro Alexandre Firjan, né? Que foi a pessoa que recebeu o meu projeto lá Me tratou com um extremo respeito, carinho Me deu muita atenção Como é que é? Que dia acontece? Vai ser dia 31 de outubro, às 20 horas Lá no Teatro do César e Guaruz Teatro do César e Guaruz É um show só de autorais? Tem covers também? Vai ser um mesclado, né? Vai ser uma apresentação O nome da apresentação do show vai ser minhas autorais e outras mais Eu vou tocar oito canções minhas, autorais, minhas canções E vou cantar oito canções que fizeram parte da minha vida Que me influenciaram musicalmente falando Músicas que te marcaram Músicas que me marcaram nessa coisa de me chamar a atenção Para tocar e cantar Vão ter participações? Vão ter participação especial, sim Pode falar que me tem detalhe? Posso, o Nil Andrade, relembrando a minha segunda fase da banda com a raja Muito de rabinho ainda? Não, acho que não Esse dia teve lá em casa, mas eu te confesso que eu não percebi Eu acho que não tá, não Mas o rabinho de Nil Olha que pegou mal, macai, moleque O rabinho de Nil me marcou Coisa só Quem mais vai dar? Nil Andrade na bateria, né? Tocando uma canção do disco que nós gravamos em 93 Juntamente com o Ricardo Gomes, hoje na Cusco Drive, né? Que é contrabaixista Tocando também uma canção desse álbum, Primeiro Espaço, que nós gravamos em 1993 Vai ter o Big Ed Gomes, meu primo e grande guitarrista de blues aqui de toda a região norte do oeste Vocês vão mesclar todos os estilos, né, cara? Na verdade, assim, não vou tocar blues, porque o Luiz fez parte da primeira fase da banda Quarto Raiz Então a gente vai tocar uma música que eu nunca gravei A gente vai mostrar essa música inédita lá que eu vou lançar em dezembro Como um novo símbolo, né? A música chamada Solidão 2 Solidão 2 Solidão 2 Que a gente tocava naquela época E é de... De minha autoria Sua autoria? Minha autoria Você também tem composição a ver, né, cara? Tá, eu faço muita música Que legal, muito bom, muito bom E tem também o Andrezinho da Gaita vai fazer uma participação especial num símbolo que eu vou lançar agora em novembro Que teve a participação luxuosa do Milton Guedes fazendo o Gaita numa canção minha chamada Rendezvous Rendezvous? É de origem francesa É uma palavra de origem francesa, né? Que significa dizer ponto de encontro Rendezvous Rendezvous A música, na verdade, que eu escrevi em parceria com o Vitor Mineiro A primeira parte da canção fui eu quem a escreveu E o Vitor escreveu a segunda parte Cara, eu acho muito pouco, bicho, fazer uma música e juntar tudo depois no sinal dá certo, meu irmão É, mas é muito interessante fazer música Essa coisa assim Eu, por exemplo, não sigo uma... Assim, não tenho uma receita de bolo Às vezes pra escrever uma canção Às vezes aparecem as primeiras frases, né? Aí você começa a rascunhar ali Deixa eu tocar primeiro uma canção desse disco E a canção se chama Você Por Perto Você Por Perto É sua? É minha também Todas essas canções são minhas Hoje eu tô de autoral hoje Igual a você Eu sei que nunca vou encontrar alguém O tempo é o melhor remédio Veja agora o que sinto De todas as besteiras A maior que eu fiz foi perder você E agora não tem jeito Não me esqueço disso Se houvesse uma maneira ao menos de trazer você De volta eu saberia te tratar direito Te faria entre todas as coisas que jamais sonhei fazer A primeira mais bonita em toda sua forma E vem chegando a primavera E das flores me lembro do teu cheiro E nas noites de lua Eu vejo teu rosto nas estrelas Me sinto tão bem Se ao menos você estivesse perto Me sinto tão bem Enquanto você está por perto Me sinto tão bem Se ao menos você estivesse perto Eu saberia te dizer Amor Deliciosa, que refrãozinho chiclete Essa música bem legal Muito bom, gosto disso Essa é você por perto Gostosa, eu juro que chegar a casa Eu vou baixar isso aí Muito legal, pode ouvir que você vai gostar Fazer aquela pirataria clássica Colocar no pendrivezinho pra deixar no carro Muito bom Agora, eu tô sonhando ouvir Rondevult Rondevult, deixa eu mudar só a afinação Da primeira cordinha Porra, uma música com nome diferente Que tem uma expressão tão forte Ó, quem sabe faz ao vivo, tá gente Podemos ir? Claro Esquece e vai embora Não é essa hora Por que você não foi ao Rondevult? Se penso que somente Só se vê na sua frente Não entende bem o que possui Toda vez que você me deixou Foi embora Uma confusão se instalou dentro de mim Parece até que fiquei meio fora de órbita Só tinha olhos pra você E só você não viu Essa parte que entra a gaita Não vou mais me lamentar Se você não se tocou Se você não se tocou Agora Sinais entre linhas Já todo sentido para mim Enquanto me movo Meus passos escrevem histórias A vida passou por você E você nem sentiu Essa é Rondevult Obrigado Muito bom, muito bom Ó gente, o negócio é o seguinte Pra segui-los Só vocês colocarem pelo QR Code Que tá na tela O rodrigo.pop.oficial Tá aí pra vocês no QR Code E agora Deixa eu só um pouquinho Tic tac Tic tac Tic tac Uou Consegui agora o Gustavo Dias Coloca na tela Arroba Gustavo Dias Segue aí a turma E vamos prestigiá-los No evento que vai acontecer No dia 31 de outubro Onde no Cé No Teatro do César Guaruz Importante falar assim Ressaltar que o preço do ingresso O preço da entrada inteira Custa R$ 20,00 E metade Preço simbólico Preço simbólico Metade R$ 10,00 E o pessoal aí Pra quem é estudante Paga meia Idosos Pagam meia também E o pessoal da parte Da educação também Que legal Também paga meia entrada Projeto musical e cultural Projeto do César Fantástico E mais uma vez Eu gostaria de agradecer Imensamente Estou muito grato E honrado De fazer parte Desse trabalho Como músico regional César 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 Está de parabéns Com toda certeza Levando cultura Entretenimento Lazer E de forma Aí Batalhando E levando O trabalho local E regional Ao alcance De todos Muito obrigado Deus abençoe O trabalho de vocês Gugu Você é de casa Obrigado Rodrigo Volte sempre É um prazer Sou Fã demais Do trabalho de vocês E fico muito feliz De receber A artista Do gabarito De vocês Aqui Ao meu cantinho Tá joia Fábio Estou muito honrado Em estar aqui No seu programa Obrigado Espero voltar aqui Outras vezes Muito obrigado Mete o pé Na porta Explodinha Muito obrigado Obrigado a vocês Aqui Vocês podem terminar Esse quadro comigo Com uma música cover Que vocês gostam muito Uma música cover Vou tocar um Lulo Santos Aí acabou Aí acabou Aí a gente força um pouquinho Aqui fica aparecendo Aí eu jogo Minha ficha Eu vejo a vida Melhor no futuro Eu vejo isso Por cima de um muro De hipocrisia Que insiste em nos odiar Eu vejo a vida Mais clara e farta Repleto de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Eu quero crer No amor Numa boa E isso vale Para qualquer pessoa Que realizar A força que tem Numa paixão Eu vejo um novo Começo de arão De gente fina Elegante E sincera Qual a habilidade Para dizer Para dizer mais sim Do que não Não, não Hoje o tempo Vão amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo Que não há tempo Que volte amor Vamos viver tudo Que há pra viver Vamos nos permitir Marcha Imperial Nave ao meu comando Partiu Império Hamburgueria Nave ao meu comando Quando eu falo pra vocês que Fim pra Império Hamburgueria é passar por uma experiência De fato É uma bela experiência, uma gostosa experiência Eu tô aqui Na Império, tá na tela o QR Code pra vocês E eu tô na parte de dentro Com esse ambiente climatizado Gostoso e essa decoração Temática incrível Que eu amo Aqui a gente tem nos televisores Todos os nossos lanches E também o nosso cardápio convencional Que você pega aqui O cardápio super bem feito Com a foto de todos os lanches Os valores Os preços Enfim As entradas, as sobremesas Desculpa que eu confundi preço Falei duas vezes Mas é entrar As sobremesas Os shakes Tudo Que a melhor Hamburgueria de campo Sem oferecer pra vocês Com vocês A chapa tá quente Aqui da Império Pois é Eu não vou deixar a chapa esquentar Fui lá pegar meu suco Está aqui comigo E hoje eu tenho uma duvidade Que a Império acaba de receber Em seu portfólio Não tem aquela famosa batata Que vocês só conhecem Nas grandes redes de fast food No mundo Agora Tá bem pertinho de você E bem mais acessível Olha a nova batatinha da Império Tá com água na boca Bate pra cá Fique de olho em nossas redes sociais Sempre Terça Quarta E quinta Tem promoção De batata Lanche E refri Por R$29,90 Estamos abertos pra vocês Todos os dias Aqui na Pelinca A partir das 18 horas Tá funcionando No iFood No delivery E também Aqui presencial Lembrando que presencial É melhor Dede Você hoje vai experimentar Meu amigo O melhor ketchup De goiaba Do mundo E a maionese imperial Que é fantástica De entrada Isso aqui não é uma entrada É uma refeição, né? Sente o naipe Dos três bolinhos de costela Não tem massa É só costela Com mussarela A cama É esta maravilha De bercinho Com catupiry Queijo Catupiry de verdade Então Vocês podem optar Por uma dessas entradas A nova batatinha Tô doido pra provar Mimí Arrasou Nossa Deixa eu ver aqui Hum Hum Maionete é pra gostosa Nossa senhora Deixa eu ver No ketchup de goiaba Agora Lá vou eu de novo Dia meu Maravilha De terça A domingo A partir das 18 horas Abertos Pra receber Vocês Com todo o prazer Do mundo Experimentar Experimentar Lanches E entradas Incríveis Hum Ai Sei que tem um monte de gente Aguando Se não falta Da minha amiga Aqui do meu lado Sei que você tá enrolada hoje Por isso eu não tá aqui Negócio é o seguinte Dedé Vou deixar o pessoal Aguando agora Meu amigo Vou puxar Ah Tem opção também Além do bolinho De costela Com queijo Mussarela Temos a coxinha sem massa Que também É um colchão Que é desse tamanho Show Ju Sobe o som Vai Juliana Quebra a tela todinha Vai Ju Vai Rapaz É o que Não Vocês estão de sacanagem Com isso aqui Hoje Bicho Vocês viram Sentiram a pressão Do queijo Melhor você pegar A coxinha E fazer assim No bercinho De gatubirinha Olha 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 como é Como é que vem A situação Olha Hum 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 Não sei nem o que dizer Para vocês Isso aqui faz muito tempo Que eu não como bolinho Ele está mais gostoso E o charme Ah Deu uma cebolinha crispa aqui Sei que não tem frescura Como eu Chega assim Pode desperdiçar nada Tudo Hoje Tem que pegar tudo Que vem com fartura Aqui na império E aproveita a cebolinha crispa Passa no catupiry E manda ver Muito bom né Ó Nosso cardápio Também Está no nosso Instagram Só você entrar aqui ó Descanear o QR Code Está na tela E abrir o cardápio virtual Bem para a império Porque aqui Você cola bem Com sabor incrível Melhor preço da cidade No coração da Bilinga Vou a partir do Abistúdio Olha só O que está bombando Nos streams Eu faço questão De trazer para vocês E esse filme Está arrebentando Para você Que assina O canal Netflix Então Identidades em jogo Suspense Ação Um final surpreendente Uma loucura Esse filme Cara Vê Mas vê Com muita calma Com atenção Se for ver Deitado Garanta pulinhos na cama Se for ver sentado Toma Uma melatonina Antes Porque Pressão O filme Vê agora Identidades em jogo Top 10 Da Netflix Próximo Logo Eu volto Você comentou Que a gente Podia jogar Alguma coisa Hoje Ainda vai Querer jogar É claro Que eu quero jogar Vai E aí Lindo Vocês sabem disso Legal Antes de eu Abrir a maleta Eu tenho que dizer Que essa parada Tem que ficar Só entre a gente Então é Pode guardar o telefone Beleza? Mano Isso é que nem Pedir pra Nick Parar de respirar Peraí Forbes O que que é isso? Agora Vocês vão pegar Esses Eletrodos E colocar eles Na temporada De vocês Desse jeito Mano É sério isso? Se pensarem No cérebro De vocês Como um HD Então Isso foi Uma transferência De arquivos Meu Deus Tá Beleza Todo mundo pronto? Que porra Que porra Tá acontecendo? Que porra Tá acontecendo? Tá Tieta Tá muito louco Tá vendo? Aquilo ali É o meu corpo Até que esse jogo É sexy Dinheiro da minha reserva Tá legal Tá tudo certo Opa, calma aí O que que você fez? O que que você trocou? Porra O que que é isso? O que que é isso? Tô apavorado pra caralho Tá bom? Você tá agindo que nem Outra pessoa É, mas olha pra mim Eu sou uma outra pessoa O que foi que você fez? Porra Não vai a merda Não vai a merda É gente Contra todo mundo Beleza? Sim Não Eu não sei Que porra Que porra Que porra Qual é o seu problema? Que porra Cala a boca Que? Que é gente Contra todo mundo Nossa É, foi Foi meio louco I know you want it too That's how we do I know you want it too That's how we do I know